Pra mim a nossa satisfação tá gravando esse maior sucesso desses compositores Garotinho, Edu, Foca e Mundinho, muito obrigado pela oportunidade Há tanto tempo queria te falar, mas tinha medo de te magoar O meu amor chegou ao fim, é duro eu sei, mas é melhor assim Difícil foi tomar essa decisão, não deu pra evitar a separação Eu não sei bem acerto o que aconteceu Cansei, preciso de um tempo pra cuidar de mim Tirar da minha vida marcas do passado, lamento mas não deu pra ficar ao seu lado Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender, mas tendo que a minha vida sem você É só um passo da felicidade Agora vou viver sem ter medo de ser feliz O que passou, passou, como o ditado diz Vou seguir meu caminho, sozinho, não volta atrás Só sei que teu amor, não quero mais Há tanto tempo queria te falar, mas tinha medo de ser feliz Tinha medo de te magoar, o meu amor chegou ao fim É duro eu sei, mas é melhor assim Difícil foi tomar essa decisão, não deu pra evitar a separação Eu nem sei nem acerto o que aconteceu Cansei, preciso de um tempo pra cuidar de mim Tirar da minha vida marcas do passado, lamento mas não deu pra ficar ao seu lado Não sei, talvez um dia eu possa me arrepender Mas sinto que a minha vida sem você, está um passo da felicidade Agora vou viver sem ter medo de ser feliz O que passou, passou, como o ditado diz Vou seguir meu caminho, sozinho, não volta atrás Só sei que teu amor, não quero mais Agora vou viver sem ter medo, agora vou viver sem ter medo Agora vou viver sem ter medo de ser feliz O que passou, 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 como o ditado diz Agora vou viver sem ter medo Agora vou viver sem ter medo